pelo tanto que você vai para que o time consiga exigenciar o time direcionar atrás vocês estão acostumados? cruzeiro é o time vencedor por isso que eu quis me escapar pode ser o grupo dele tem que apoiar a sua vida tem que apoiar a sua vida tem que apoiar a sua vida a gente não vai negar a gente está vendo a gente está vendo não, a gente está vendo um pouco mas vocês tem medo? tem medo como é que ele está? a gente está trabalhando pra caramba a gente está trabalhando pra caramba a gente entrega muito e o nosso sistema defensivo é muito melhor do que o país e o sistema defensivo é muito melhor do que o país e o sistema defensivo não começa na parte só da vaga lá o sistema defensivo é muito e o sistema defensivo é muito bom e aqueles que entram para correr para dar pressão lá na frente que vão não sair tão limparado para que tenha os inclinados lá atrás então assim eu acho que o momento atual do filme da construção é um momento de paciência E chega longe, chega longe Eu entendo vocês, mas eu acho que o time não fez essa ideia Eu acho que salvando uma coisa que faz a vida do governador A gente tem uma... A gente entende isso, a gente vê a situação Mas você também tem que entender a gente É? A gente tá vendo pra seguir A gente tá vendo pra seguir Mas eu acho que os caras estão firmes, estão avançando Eu acho que é bom ter um aviateiro Tá precisando aviateiro Se puder mandar O que eu faço é passar O que eu entendo, o que eu entendo 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 É uma questão do crescimento Você não chega hoje na Série A E mude o time e vai ser campeão É o mesmo que eu sou É o mesmo que eu sou Eu ia falar que o Ronaldo prometeu A gente sabe que o Ronaldo não vai ser campeão Isso aí não é segredo Tchau 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 Tchau